A nova, a nova, a nova, a nova, a novinha linda No baile da gaiola, tá cheia de papi no whatsapp Bubu gostosão, copo sendo topo Foi por isso que o Nandinho cê cantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Eu também brota aqui na base É um pouquinho, é um pouquinho É um pouquinho que você tem vontade Uma mulher que bate e bate Deixa em burrar, tão na hora Essa é a troca da penha Condito bem, da lapota Senana, senana, peroca, torta Sabatele é que te joga Senana, peroca, torta Sabatele é que te joga Cê andou na piroca torta, chama direct história Quando eu fico de patria Patria, 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 patria Patria, 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 patria Patria, 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 patria Na via linda, na via linda, na via linda A cena que bate no ar, sabe? Não por você não, não por você não Por isso tudo eu disse, acabou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho A mulher fica de pato Enche porração a hora Essa é a troca da penha Onde tu venga la cota Cê andou na piroca torta Pra mater é que te joga Cê andou na piroca torta Pra mater é que te joga Cê andou na piroca torta Pra mater é que te joga Segura filha da puro